Bom, gente, vamos lá aprender a trança da Frozen. Hoje temos a participação especial da Mami's. Mami's dá um oizinho. E bora aprender! Bom, gente, vamos começar pegando uma parte aí do topo da cabeça. Do topo da cabeça mesmo, tá, gente? E vocês vão puxar bem bonitinho, separar em três partes, como se fosse fazer uma trança comum. E transe uma vez, normalmente, tá? Ó lá, transei uma vez, separei uma parte da mecha com o meu minguinho. Puxei uma parte do cabelo que estava solto do lado esquerdo. Juntei com esta parte que estava separada. E transei novamente, e vou puxar e fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Do lado direito. E vou trançar novamente. Gente, lembre sempre de pegar mechas grandes, porque a trança da Elsa é uma trança com pedaços grandes, volumosos, não pedacinhos pequenininhos. Então, o segredo aí tá em pegar partes e mechas grandes pra juntar com a trança que você tá fazendo, tá? E aí, gente, continuem fazendo isso até acabar essa parte que está solta da trança, tá? Então, ó, vocês estão vendo que eu tô indo até o final, pegando esta parte que tá solta e juntando com mechas da trança. Quando acabar essa parte que está solta de juntar com a trança, é finalizar puxando o cabelo para o lado, trançando o cabelo para o lado. Tá aí outro segredo do cabelo da Elsa. E finalize colocando uma chuquinha ou uma presilinha do seu gosto. Eu usei essa daí porque eu achei bem parecidinha com o Frozen, com a Elsa em si, né? E pra finalizar o truque do cabelo da Elsa, eu dou uma puxadinha de leve pra deixar o cabelo um pouco mais solto, um pouco mais volumoso. Então, eu vou puxando todos os pedacinhos da trança até embaixo e vai ficar desse jeito aí. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um curtir, dá um joinha aqui embaixo. Se inscrevam no canal, curtam aí as minhas redes sociais que eu dou várias outras dicas pra vocês e vocês acabam vendo um pouquinho da minha rotina. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!